Olá meus amores, seja bem-vindo ao canal Kiteria Alves e no vídeo de hoje eu quero fazer para vocês ovos assados na frigideira um ovo bem diferente que eu vou fazer hoje, viu? então eu tenho... aqui eu tenho esse tempero, né? como vocês estão vendo eu tenho aqui tomate picada, tenho alho, tenho a metade de uma cebola picada tem aqui tempero, sal e coelho e aqui eu vou pegar de 3 a 4 ovos para me bater então eu vou bater 4 ovos e vou mostrar para vocês como eu vou fazer essa aqui, viu? então gente, como vocês estão vendo aí, eu só quebrei 3 ovos coloquei aqui toda clara, aqui nessa tremeça e vou bater até ficar em ponto de neve então gente, já bati o chebola, vocês estão vendo? agora eu vou colocar açúcar para ficar aqui toda gelada e vamos mexer aqui olha, eu vou deixar aqui ó, aqui vem aqui eu vou deixar aqui ó, aqui vem 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 aqui Então agora vai ser a hora de eu colocar todo esse tempero aqui dentro, fazer assim, colocar tudo aqui E mexendo Colocar todos os temperos e continuar mexendo Aqui agora eu coloco um pouquinho de farinha para a lima de óleo E agora eu vou preparar o óleo para assar Também vou colocar um pouquinho de farinha para a lima de óleo Tchau, tchau. E aqui, gente, deixa assar essa batata até dourar. Depois que ela dourar, a gente vira para o outro lado até dourar de novo. Então, gente, é como vocês estão vendo aí, a batata já está dourando e eu já virei para o outro lado. E agora eu vou colocar em nossa mistura de ovos. Agora eu trago toda a mistura aqui, que os ovos batirem e coloquem aqui. E agora, gente, está chegando a hora de nós virar para o outro lado. Então, gente, está aí, pronto. Peço a vocês que deixem o joinha e compartilhem esse vídeo. E que todos que vão chegando aí vão se inscrevendo e ativando o sininho para receber mais notificações. Graças a Deus.